E olha, os servidores estaduais passaram a noite acampados em frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba. Quem mostra isso pra gente é o repórter Tiago Silva. Eles realizam um protesto por conta do reajuste de 6,49%, parcelado em duas vezes, oferecido pelo governo. A categoria quer pelo menos o dobro disso e que seja pago já no próximo mês. Nesta terça-feira, os servidores devem discutir com os deputados emendas ao projeto que foi encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa sobre o Reajuste Salarial. Nós, sindicatos, já organizamos várias emendas, vamos apresentar ao conjunto dos deputados para que ela seja apreciada. E nós vamos estar sempre falando qual é o deputado que ouviu e entendeu a nossa reivindicação e, portanto, se posicionou favorável a ela. Porque nós sabemos que é hora, no momento de maio, no momento da data base, de atender a reivindicação dos servidores. Os servidores devem permanecer durante esta terça-feira na frente do Palácio Iguaçu. E uma paralisação de várias categorias não está descartada. Algumas categorias já fizeram algumas paralisações, como os agentes penitenciários. Enfim, várias categorias. O meio ambiente fez greve recentemente. Enfim, agora, dentro da Secretaria de Saúde, nós vamos paralisar 4 a 5 hospitais em 15 dias. No dia 4 de junho, nós já estamos organizando essa paralisação. Vem um problema aí para quem precisa dos serviços de saúde.